L-I-S-T-H-A Se você observar, do lado direito, ela cruza exatamente na separação das duas igrejas e do lado esquerdo, ele cruza não a separação, mas ali ele perna. Isso é muito importante porque todos os acertos que vai entrar ao esquerdo estão feitos no recesso interstitimóide, porque aqui vai estar o timóide, o mesmo timóide, a forma de dizer, você vai entrar aqui. Só que se você lembrar, ficar pensando, se agora está passando do lado da divisão, aí você vai querer entrar para baixo e vai entrar exatamente dentro do recesso. Então, assim, isso não é uma coisa que...